Você trabalhou bem, Johnny. Você merece uma distração. Ainda bem, né? Sim, senhor. Eu pensei que a única coisa que existia pra você era o ginásio. Bem, essa noite vamos ter uma festa. É, caro? Você é humano, Tony? Pensei que você fosse uma máquina. Tá legal, deixa de gracinha. Vai se arrumar que eu te pego às dez. Beleza, eu te espero. Vê se não demora, hein? Vai, vai, vai. Come on, Johnny, come on! Cuidado aí! Achei ele, achei ele! Achei ele! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Oh, Johnny! O que está acontecendo? Come on, Johnny, come on! O que está acontecendo com você? Qual é o problema, Johnny? Em que você está pensando? Por que está tão distraído, garoto? Qual é o problema? Nada, Tony, nada. Sua cabeça deve estar na luta de sábado, Johnny. Entra? Entra! Olha, Johnny, sou um velho lobo do mar. Eu conheci muitos como você desde que saí de Havana fugindo de Fidel Castro. Entendeu? Muitos! Muitos, Johnny! E não sou bobo, Johnny. Não nasci ontem. Qual é o problema? Hein? Está pensando na sua mãezinha em Nova York? Ok, ok. Você lembra da noite, ontem? Ah, garçonete. Que garçonete? Wendy. Eu amo ela. Eu sei, eu sei. Ela me deixou louco. Sim, sim, sim. Está apaixonado pela garçonete. Eu estou doidão. Vou logo te avisando, Johnny. O boxe profissional não combina com as mulheres. É clear? É, eu entendi. Eu nunca tive namorada quando estava treinando para os Jogos Olímpicos. E por isso ganhei a medalha. Além disso, Johnny. Eu acho que o amor à primeira vista não existe. Não existe, Johnny. Beleza. E agora? Volte ao trabalho. Põe esse negócio aí que eu vou arrebentar. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Que seja você, o Johnny que eu conheço. Hein? Vai lá, arrebenta ele que eu quero ver. Vamos lá, vai lá. E aí? Você não está mesmo mais interessado na empregada? Claro que não, Helena. Eu acabei de descobrir que não vale a pena. E eu posso te interessar? E por que não? Sabe o que me deixa grilada? Que você tenha mudado tão rápido. Não sei. É bom demais para ser verdade. Bom, e... É errado isso? Ah, veja se tem bastante gel. Sim, senhor. Helena. Nós dois temos que conversar, rapaz. Lá vem o seu Roberto brincando de papai. Eu não estou brincando, filha. Não se mete na minha vida. Eu me meto no que eu quiser, entendeu? Você é minha filha. Não esqueça. Pena que tenha se lembrado disso tarde demais, senhor Delao. Eu quero falar com esse rapaz de ponto. Não se preocupe, Helena. Por favor, não se exague. Não tem problema, senhor. Se você soubesse o que esse homem já fez comigo, ele não tem esse direito. Não, mas não tem problema nenhum em falar com ele. Quando quiser, senhor. Eu odeio o que se metam na minha vida. Pois de hoje em diante, as coisas vão ser assim. Queira ou não. Shhh, fica calma. Não, mas não tem problema nenhum em falar com ele. Não. Você está bem? Não, nada. Eu caí da rede. Mas você dormiu aqui? É que eu não tinha dinheiro para o hotel. Eu vi a rede e acabei dormindo. Eu vi você ontem com a Helena, naquela briga. Ulisses Barreiros. Johnny Trindade, prazer. Muito prazer. Enquanto eu, olha só que barrigão que eu tenho, Johnny. Eu queria muito ter um corpo assim que nem o seu. Bem fortão, fortão. Mas você pode ter, Ulisses. Só tem que malhar bem firme. Que tal a gente começar agora mesmo, hein? Agora mesmo? Claro. Olha, vamos trabalhar a abdominal, porque pelo visto é o que você mais precisa, né? Vamos lá, deita no chão. Ok, vai. Olha só. Você vai ter que manter sempre o rosto pra cima, ok? Dobre as pernas. Como eu. Olha, como eu estou fazendo, ok? Olha, um, dois, três. Vamos tentar fazer treze de trinta. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não consigo, Johnny. O que aconteceu, Ulisses? Vamos lá, cara. Não seja preguiçoso. Vamos lá. Levante as pernas, vai. Vai. Um. Ai, não. Só por Deus. Não, eu não consigo. Tá legal, amigo. Vem cá, então. Vai. Levanta. Vem, vem. Johnny, eu sei que eu estou muito mal, mas você tem que me ajudar. Eu quero mudar. Eu quero ser outro, Johnny. Me ajuda. Mas é claro que sim. It's not gonna be easy. It's gonna be difficult. Vai ser difícil, ok? Mas é possível, amigo. Ok? É, obrigado, Johnny. Que isso. Muito obrigado, Johnny. Olha, eu vou me esforçar muito. Você vai ver como eu vou me esforçar muito. Trabalhe com vontade. Diz o que precisa. É. 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 É.